A pergunta da Iniciativa Liberal está colocada ao contrário e digo isto porque não percebo que a Iniciativa Liberal a tenha querido colocar assim, digo-o com simpatia e explico-o com uma história. Eu fui a semana passada à minha escola secundária aqui em Lisboa, a Escola Secundária Luísa de Guzmão, gravar um podcast com dois alunos daquela escola, o André que quer ir para História na Universidade Pública, a Maria que quer ir para Engenharia também na Universidade Pública e a minha escola está diferente, a biblioteca mudou de lugar, há estúdios onde os alunos gravam podcasts, a minha pergunta é muito mais se aqueles jovens são para este país, para este país que está neste hemiciclo, a ter este debate assim, ou seja, se nós somos merecedores da qualidade dos jovens que temos no ensino agora. E é por isso que me parece que a pergunta está mal colocada, porque para sermos merecedores daqueles jovens nós temos que ter muito mais ambição. Vou dar dois exemplos muito concretos de onde é que ela pode estar. Se é verdade que há gente a ir para o ensino privado e a pôr os filhos no ensino privado, uma das razões tem a ver com o ensino das línguas. As pessoas querem que os filhos saibam mais línguas num mundo mais globalizado e poliglota. Porquê que o ensino público não é mais ambicioso e porquê que não há escolas internacionais públicas para competir com as escolas privadas que existem. Ir buscar as melhores ideias, as melhores infraestruturas e os melhores professores nacionais e estrangeiros também na escola pública portuguesa. E em segundo lugar, para o problema da habitação, acompanhe a pergunta da deputada Joana Mortágua, mas de obra à aposta, se tivesse muito um problema de habitação para professores no século XX, o que nós faríamos era construir casas para professores, bairros para professores e eu aposto que aí seria muito mais invejável a carreira e a profissão de professor. Muito obrigado. Obrigado.